E aí galera do canal, seja bem-vindo aí para mais um vídeo. Então galera, vamos chegando aqui na cidade de Nova Venecia, tá? Nova Venecia, Espírito Santo. Estamos chegando aqui já no início da cidade. Estou vindo aqui, sentido São Gabriel da Palha, para Nova Venecia, tá? Como está gravando para vocês aí hoje. Não conheço a cidade, tá? Vamos dar um rolê aí. Vamos ver que nós conseguimos captar de imagens aí. Beleza? Uma passagem rápida pela cidade aí. Nova Venecia, Espírito Santo. Canal rodando por aí. Meu nome é Samuel. Eu sou o gravador aqui do canal, tá? Eu sou câmera, eu sou motorista, eu sou editor. Solto tudo aí. Se você é novo no canal aí, se inscreva. Deixa aquele like aí. Vou crescer aí. Se o vídeo ficar muito longo, eu vou cortar ele, tá? Deixar só as partes, assim que eu acho mais interessante. Vai ficar um vídeo muito longo. Vamos tentar chegar aí na parte mais movimentada da cidade. Vamos tentar chegar aí na parte mais movimentada da cidade. Vamos tentar chegar aí. Vamos tentar chegar aí. Vamos tentar chegar aí. A cidade aqui, galera, é a cidade grandinha, né? Vou estar deixando aí na descrição aí, dando volta a pé do vídeo, quantia de habitantes. Tchau, tchau, tchau. A cidade aqui é forte no café, galera. Tem a pressão de café aqui, pressão de forte, pimenta também, né? Vai eu disse pra vocês aí, não conheço a cidade, vou tentar nos achar aí. Praquinha, indicou no centro e no ABC. Centro, São Mateus, Rio de Janeiro e Praias, né? São Mateus aqui fica próximo também. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa esperança. Tchau, tchau. 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 Então, galera. Tão saindo aqui pra... Sentido aqui a nova esperança. Boa esperança, né? Boa esperança. Tchau, tchau. 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 Então, galera. Atravessamos, né? Atravessamos pro outro lado do rio, mas lá não tem muita coisa, não, tá? É... Agora já tô saindo aqui da cidade de volta. O centro ali é onde passamos ali mesmo. Onde tem a Caixa Econômica, o Itabuco do Brasil, tem várias lojas ali, tá? Ali é a área central de Nova Venecia. Agora já tô pegando sentido aqui, saindo da cidade, tá? Pra... São Gabriel da Palha. De volta, velho. São Gabriel da Palha. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Beleza? De várias cidades aí, tá?